Ah, deixa eu acertar um pouquinho aqui, ver a notícia, né? Chegar no serviço, cansado. Amor, depois eu vou te beijar, amor, porque eu tô cansado aqui, ó. Tá bom, amor. Tá bom, quando tiver um tempinho, você vem aí e me dá um beijo, porque eu tô cansado. Tá bem demais. Deixa eu ver a notícia aqui do dia. Mãe, achei que nós ia fazer. Meu Deus do céu. Não acredito. Achei, mãe, mas ia fazer. Depois, depois te mostra o negócio aqui, Pê. Meu Deus. Não acredito, cara. Morreu a minha professora. Minha professora, como se eu não acredito, tá no seu rumo. Cara, eu tenho saudade da minha ex-professora. Saudade da minha ex-professora. E saudade da minha ex, cara. Tô doido. Saudade da minha ex aqui, ó. Tô saudade da minha ex. Vai ficar sempre na minha lembrança. Nunca vou esquecer você, ó. Oi. Com certeza. Com certeza. Nunca, nunca, nunca esquecerei dessa pessoa maravilhosa. De forma alguma. Saudade mesmo da minha ex. É doido, tá? Saudade de quem? Ai, mas o que é isso, mulher? Saudade de quem? Doido o que? Doido o que? Você é isso aqui? Meu Deus do céu. Olha, você está me traindo com outra. Eu não estou se sentindo. Esse é um moleque. Não, eu vou voltar. Vamos voltar para a rua. Para a rua. A gente fica aqui cuidando da casa, fazendo comida e fica aí com a ex dele. Não, vai sair para a rua essa mulher louca. É isso mesmo. Doido o que? Vai ver o teu celular, vai. Vou ver o que? Eu já vi o que é para ele. Olha aí o que é para ele. O que é professora? O que é professora? O que é professora? Não deixa nem ficar de luto em paz. Não deixa nem ficar de luto em paz. Não deixa nem ficar de luto em paz, rapaz. Que luto o que? Você acha que eu vou aceitar esse seu vergonhinho aqui, é? Não, eu vou embora. Quer saber? Eu vou ir embora. Eu vou pegar o pessoal e ir embora. Estou cansada. Tchau, tchau. Vai, vamos embora.